Fala aí galerinha, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Velho Nube Partiu Mercedes Comic, vambora Otto Se mostra aí mano, olha o Otto lá Batman É o Bate Otto, vambora, partiu Então tá chovendo um pouquinho, uma garoa bem fininha, mas tá molhando bem Aqui saindo de casa Bom, eu espero que lá no centro não esteja chovendo Até pra não zoar o evento, assim, o evento é coberto Só tem uma área lá que é aberta Acho que não vai ter problema não Então, vambora, vamos pro Mercedes Comic Chegamos galera, chegamos aqui no Mercedes Comic Olha, estamos aqui no meio da quadra principal já Depois eu vou filmar a entrada lá, tudo direitinho pra vocês A gente tá cheio pra caramba, deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês Aí ó E esse aqui é só Só a quadra aqui atrás, ainda tem bastante coisa Tem gente pra caramba lá na frente O negócio tá bombando galera Olha como é que tá cheio aí Olha o vacilão do Daniel aí, ó Olha ele aí, ó Olha só o meu sapo Isso é muito clichê isso que eles fez agora Depois você é brasileiro aqui Ah, obrigado Vai, obrigado Tinha um põe de ferro lá Aí ó Põe de ferro Agora sim ó Caraca, cara E aí velho Dá um olho pra galera aí E aí galera Beleza, mãe? Tudo bem? Chegou agora aqui ou já tá aí descendo? Eu cheguei agora, sou vacilão Quantos anos você tem? Doze anos Doze? Dê essa fantasia aí da arte verde, é maneiro, hein? Pega o que eu tô aqui pra você ver Próximo Ah, moleque Maneiríssimo, cara Tá sozinha aí, mano? Não, minha mãe tá lá embaixo Ah, então show Manda aí, manda um abraço pra galera então Valeu galera, abraço Vamo que vamo Tá só começando pra gente Ver seis todos Mas ainda tem muita coisa Agora ainda são tipo Um e meia da tarde Ainda vai até Sete da noite Então Vamo que vamo Tem muita coisa pra gente ver Vamo que vamo 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 Chegamos agora aqui na sala Harry Potter Não, Harry Potter Aí rola todos os uniformezinhos Várias roupinhas Várias varinhas Várias roupinhas Várias roupinhas Várias roupinhas Várias roupinhas Então tem uma forjaria aqui, mano Vamos mostrar aqui um pouquinho o trabalho dos caras Olha só que maneira Dar arqueiria aí, ó, que maneiro Olha só que o DM se destaca no meio da multidão Brilhante, tá ligado? Sinistro, né? E agora A última e não menos... Ó, os malucos estão mandando os anões de Erebor, tá ligado? Ao vivo, mané A última e não menos... 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 Não aguentou ficar até o final igual a você... Porque ele não é forte, ele é um ninja de Conor, entendeu? Aí ele não aguentou Não aguentou Muitos inimigos por aí hoje Mas você foi lá, teve forte, combateu todos eles Você que é importante, tá vendo aí? Como é que é o seu nome? Miguel França Miguel França, quantos anos você tem, Miguel? 11 11, você estuda aqui no Mercês? Aham Ah, maneiro, gostei desse colégio aí Será que vai fazer mais eventos desse aí? Tem que ter Ah, então tá Você vai vir de Sars, ou você vai fazer outra fantasia na próxima? Vou fazer outra Ah, então já Então a gente vai fazer uma fantasia também, então Beleza? Beleza Então valeu, manda um abraço pra galera então do canal Abraço aí Valeu Abraço aí